Atenção, o conteúdo a seguir é baseado no quadro Everything Wrong With, do canal Cinema Sims. Se você não está habituado ao seu tipo de humor e como esse quadro funciona, recomendo que assista o seu conteúdo primeiro. Não tem uma intenção de ofender, criticar ou qualquer coisa do tipo os jogadores e criadores desse jogo. É apenas uma sátira jubileu. Deixando isso claro, espero que gostem, deixe o seu like, o seu compartilhamento e divirta-se. O jogo ainda não acabou. E tá aí, uma coisa que eu esqueci de comentar nas outras partes, mas também serve agora. Antes de nós reclamarmos com a Capcom, o jogo não tinha sub-capítulos, então o gameplay era muito extenso. Ok, eles arrumaram, mas deixaram em aberto. Ou seja, se você quiser jogar o final do capítulo sem ter jogado os outros sub, você consegue. Isso é fabuloso. Jake, co-op. Caso não saiba onde estamos, é a idônea. Ah, subiu. Jake é um mercenário, mas tá vendo esse tipo de arma biológica pela primeira vez, mas sequer esboça qualquer tipo de medo ou surpresa. Chutar alguém no peito, que nem granadas no peito, isso daria muito certo. Socar, chutar e fazer alguém voar com granadas no peito, isso tá dando certo! Jake é drogado. Ada não está no ponto cego de Jake, mas ele não a vê. Mas e se Ada é a mulher na qual Jake se referiu, como o Sherry não a viu? Ok, ele pode ter os anticorpos, mas como a FOS descobriu que ele estava justamente na idônea, naquele lugar e era ele? É um pássaro, é um avião. Não, é Sherry Birkin para Jake Miller com o clichê de você pode salvar o mundo. Os Javos tropeçando simplificam exatamente o nível que esse jogo chegou. Afinal, o vírus teria que evoluir, pois no Resident Evil 5 temos uma maratona com os Magines. Aqui eles fazem simplesmente uma competição de dominó. Esse close era realmente necessário? Não poderia mostrar ela simplesmente de costas? Ai minha, é fora de problematizar, deixa a personagem mostrar o peito e isso é uma forma dela mostrar a sensualidade dela. Ok, ela pode mostrar, ok, o jogo pode focar nisso. Mas me diz, em algum momento ela utiliza isso para atingir algum objetivo? Não, né? É simplesmente uma cena gratuita. Mas, vocês sabem como funciona a regra desse quadro, então... Deus... Ahn... Munição infinita? Então que tal trocar de roubo, tirar o sobretudo? Não, melhor, que tal a Sherry entrar em contato com a BSAA e solicitar resgate? Afinal, todo mundo tem acesso à sua frequência, né? E tá vivaço, tá muito vivo. Chris, você ainda tem o contato do cara do bambu? Empresta pro Jake pra ele poder enfiar no seu... Ok, Jake tem os anticorpos para ser vírus, mas como o Sherry soube a exata localização dele, ele sabia disso. Afinal, ela mesma disse que o seu vírus é novo, então encontrar alguém em tão pouco tempo e com os anticorpos seria quase impossível. Olha, eu tenho quase a certeza que Maria do Bail tem um drama melhor do que esse. Ahn... Sherry... Oh, e o cara acabou de dizer que vai querer 50 milhões de dólares por apenas meio litro de sangue. E a única coisa que você fala é o quê? Isso vai realmente argumentar alguma coisa após 20. 20 minutos de gameplay. E se quer acerta um único tiro. E já é a terceira campanha desse jogo, mas já é o vigésimo helicóptero caindo. O que você acha? Fute ou flutu? Tem muito de eles. Eu vou ir com flutu. Na verdade, não. Você só escolhe fugir porque os inimigos são infinitos. A nova ordem ainda está contratando os Stormtroopers porque esses caras se dariam muito bem, errando todos os tiros em um corredor sem obstrução enquanto os protagonistas batem papo. Uou! Ah, o Stannic eu até entendo, mas dois tangos de gasolina só deixaram o diabo com dor de barriga? É sério, olha isso. Ele tá tipo... Eu não devia ter comido aquele pão com mortadela. Não, ele não vai fazer. Ele fez. Nos jogos anteriores, nós só sabíamos o nome do inimigo em files ou citações. Mas aqui até mesmo no objetivo, isso já é indicado. E que objetivo, hein? Se você não tivesse falado, eu acharia que seria, sei lá, vá lá e abraça aquele cara. Pula uma autora dessas e com o impulso, mas sequer se machucam. Mas, seu machista... Carequista! Mas, como o Jake disse, o clichê da donzela é em perigo. Jake, oi, vai ficar por isso mesmo? Tem o f*** do Tyrant perseguindo a mim e eu sequer não queria saber o motivo. E porque somente hoje o Stannic resolveu perseguir Jake. E porque somente hoje o Sheriff foi atrás de Jake. E por que eu estou discutindo com esse jogo? E como diabos, o Sheriff sabia que o Stannic estava rastreando Jake. Me impressiona o fato de um mercenário sequer se preocupar com uma arma biológica de 3 metros de altura perseguindo eles e melhor, ele, e apenas ficar fazendo piadinha. Até mesmo o Babacruz se preocuparia com isso. E são diálogos que não levam a história a lugar algum. Mas aqueles que nós realmente precisávamos para complementar a história ou que deveriam estar aqui, como aqueles dois que eu comentei anteriormente, e sequer aparecem. O clichê do vou fazer tal coisa, se sermos aqui vivos? Ah tá, a coluna bateu no encravado do Jake, mas só o chão sofreu dano. Difícil, Sherry, você esteve no Resident Evil 2. Série com o Tarant de franja, te dá mais trabalho do que o Mr. X motivado. E agora que eu lembrei, o Stannic tem franja. Ui, olha a minha franja, meu amor! Claro que o jogador se importe com o personagem. E verdade, né? Sherry seria ótimo com os pecados. Leva um em torno de 10 minutos para a Jake finalmente fazer essa pergunta. Nunca ouviu falar. Nunca ouviu falar. Um mercenário que trabalha nesse submundo, mas sequer sabe das fofocas que acontecem nele. O mundo precisa de Jake, então ao invés de mandar a BCI inteira para fazer a sua escolta, o que eles fazem? Envia uma garota que foi em cativeiro desde os seus 13 anos e a sua primeira missão é um resgate. Prelúdio do Resident Evil 7. Irmão boba. Definitivamente a BCI vai falir. Levam exatos 4 segundos para a Sherry se identificar, sendo que ela estava sendo seguida por um mercenário totalmente desconhecido deles. E mais que de cenas de gameplay e pecados repetidos. Como o Jake está interceptando a comunicação na BCI? Ele é o inimigo. Não, não sabe. Você ficou em cativeiro desde os seus 13 anos e somente agora teve uma missão. Na campanha do Chris, nós não sabíamos ao certo quem era o Jake, mas aqui não faz o menor sentido toda hora ele falar que é um mercenário. Ah, mas quando a BCI atira em você, aí não pode. Tá cobrindo o rosto do quê? O vento vai desmanchar sua sobrancelha? But... E em dinheiro. Você esqueceu de mencionar isso. E não é negociável. E Jake solicitar uma quantia não é no mínimo justo? Afinal, ele estaria passando por uma série de experimentos. Ah, eu vou assistir o emblema agora. Agora que você está salvo, meus parabéns! Incrível como o Resident Evil não consegue mais deixar relações no ar. Eles realmente precisam formar um par. O Steric prefere bater na porta ao invés de derrubar o helicóptero. O Steric é uma arma biológica comportada. E mais uma vez, as leis da física não se aplicam a esse jogo. Pois mesmo pulando de avião para o outro, Sherry estaria perdendo velocidade. Então Jake teria de jogar ela mais para frente, para aí sim ela ter a chance de entrar no avião. Até as coisas que eram para nos matar não nos ajudam. Jake não teria conseguido pular se não fosse pela onda de choque. Um Tarant com metralhadora. Hum, onde será que eu já vi esse mesmo filme ruim? Ao menos lá, o Nemez acertou os tiros. Me f*** se explodiu o helicóptero, né? Não, o helicóptero está inteiraço. Não, eles vão fazer isso. Eles vão. Ah, eles fizeram. Que já colocaram. Eu fico me perguntando se os produtores de Resident Evil 6 tiveram o mínimo, o mínimo de pesquisa antes de fazer o jogo. Porque eles realmente acreditam que colocar um paraquedas no ar é a mesma coisa de colocar uma mochila da prefeitura em solo. E a física continua não se aplicando. O Sherry teria quebrado no meio as pernas de Jake. E outro helicóptero caindo e também sem física. Jake é um saco com primeiros socorros. Eu tive esse mesmo diálogo na noite passada. O clichê do longa história. Por que diabos você precisa de um pendrive com as informações do Jake quando você tem o Jake? E quando você arrumou o tempo para formular essas informações? Mulher Maravilha não, agenda. Supergirl. Jake seria ótimo com os pecados. E aliás, se os chips caíram na neve, está tendo uma f*** de tempestade, logo eles deveriam estar no mínimo cobertos, não? E o jogo continua se chamando de idiotas, reforçando o mesmo diálogo da cutscene anterior. E são chips, não uma caixa preta para mostrar a localidade. Caso você ainda não tenha entendido o que esse pendrive tem, afinal, o jogo falou isso apenas três vezes, e ele vai falar de novo só mais uma para garantir. É sério que enviaram essa garota para resgatar o cara que vai salvar o mundo? E mais uma vez, forçando a barra para nós acreditarmos no romance entre esses dois. Flashback, que não é flashback. O vírus adaptar é uma coisa, você será o Hugh Jackman é outra. Mais uma vez falando sobre Claire, e ela sequer está no game. Acha? Não tem achar, é saber ou não saber. E mais Estelle... Ah, de novo. E a cutscene sequer tem dois minutos de pausa É ação seguida de mais ação Ah, e dois tratores, mas só viram quando for atirar Cabana do Luis Zero 2.0 O sistema de cover que só existe na campanha do Jake A jogabilidade do Snowmobile O quê? Isso daqui por acaso é simulador de amoeba? Mas espera, ainda estamos jogando Resident Evil Ou assistindo 2012? Ah, eles não foram soterrados? Jake Calado seria um poeta Não vai, você foi enviada pra resgatar ele Você tem que se preocupar, mesmo ele sendo um babaca Um fruto de congelar, mas tem um cara randome Quando andando de camiseta pela mina Detalhe, ele é o único Sherry está claramente no ponto de visão de Stanek Mas ainda assim ele não a vê Fora o fato dele ouvir um stalactite desquebrar a quilômetros de distância Mas Sherry e Jake conversando do seu lado Ele sequer faz ideia E pior, Jake deu as caras ainda quando o Stanek estava olhando E não acabou, vamos voltar pra mesma cena Porque precisava mesmo o Sherry e Jake voltarem para suas posições? Imagine se o Stanek resolve fazer o clichê de vou dar mais molhadinha Ninguém ali na frente, mas então... E Jake e Sherry seriam ótimos com os pecados Porque nem eles entendem como diabos E o Stanek está aqui, sendo que ele ficou dois cenários para trás E só porque Jake e Sherry estão nas sombras E o Stanek não consegue vê-los Mas é claro que momentos de perseguição que seria facilmente isso acontecer Ele não largou o osso Mas espera, nós ainda estamos jogando Resident Evil Porque olha esses takes, parece sabe o que? Nesta terça tem uma comédia em ritmo de confusão Na sessão da tarde E só pra não perdermos tempo, são 10 quick time eventos Que não nos dão a menor tensão Ah, então você tem um time Então por que você veio resgatar o cara sozinha? Ninguém já... Ai meu Deus, ninguém tá acertando ninguém E eles não estão em cobertura Fator de cura ou não, você estaria morta Homem salsicha ou não, você estaria morto Legenda, de novo, não é mulher maravilha Supergirl Se Carla queria capturar Jake então, por que ela não fez isso no começo do game? Ah, então você é filho do Wesker, mas não sabia? Então toda aquela cena quando você encontrou o Chris era apenas show off Você não tinha conhecido seu pai Tava p***o por quê? Me fala Salsicha man Ele ainda tá vivo Caso não saiba quanto tempo se passou, foram 6 meses E 6 meses, mas o cabelo do Jake sequer cresceu Mas espera, 6 meses desde aquela data da então na campanha do Leon? E na da Ada? E na do Chris? É sério? Jake levou 6 meses para fugir Somente porque ele estava treinando falar essas frases em mandarim Aliás, o clichê de falar algo no idioma estrangeiro? E 6 meses olhando para o quarto branco afeta suas habilidades de tiro Que estranho, porque seu quarto tá todo branco Então a habilidade do tiro devia estar alta Sabe? Então Próxima Por que vocês não estão atirando? Jake faz todo o show off e os javos sequer estão atirando São exatos 10 10 segundos ele simplesmente olhando o futuro deles Não precisa porque é gameplay Porque se um tiro acerta você na cutscene, você morre na hora Bilbs E Bilbs balançando muito bem E colocar 2 prisioneiros vestindo roupas brancas em uma façadeira que é toda branca Isso é genial Ou melhor, quem foi a preguiçosa que modelou esse cenário? E como eles estão enxergando perfeitamente após 6 meses olhando apenas uma parede branca? Minto, Jake errou todos os tiros Por que diabos esses javos estão falando em inglês? Estamos na China? Eles são chineses? Não faz sentido, né? E sério que deram esse sotaque pro javo? Menor Zedja Até as plantas e a terra são brancas Não, não é assim que a natureza funciona Essa câmera Jake entra no cenário de guarda-baixa sem checar se havia alguém Tanto que tinha Sherry E muito mais Bilbs Mas espera, nós estamos na China ou no Japão? Porque enquanto Jake só veste calças, Sherry tem praticamente todo o corpo à mostra Seis meses preso na China Após ser capturado por uma arma biológica Mas sequer quer saber o motivo? Indícios de Buds E muito mais Bilbs Em uma fastelha que contém apenas javos e trajados com ternos Eles encontram roupas totalmente diferentes E que servem neles E uma delas sendo feminina Hmm, javo Sério, não tem javo nesse jogo A não ser a programação utilizada Desculpa Não é assim que vírus e antivírus funcionam Uns anulam os outros Tanga Seria surpreso se ela falasse que não E como diabos, você nunca havia ouvido falar do Wesker Então Carla e Sherry sabiam que Jake era filho do Wesker Mas Chris e Leon sequer tinham conhecimento Ai, Mieff, mas o Leon é da FOS e o Chris é da BCAA Sim, queridão, exatamente por isso A BCAA é uma aliança de segurança e avaliação em bioterrorismo Logo, qualquer coisa ligada a isso, eles tendem a ter informação Ao menos era pra ser assim, né? E fora as roupas Todas as armas que eles pegaram anteriormente também estão no mesmo armário Se Jake tivesse frequentado ao menos uma aula de biologia Ele saberia que não é assim que a genética funciona Então você ser um total babaca, matar pessoas por dinheiro E pensar igual um idiota faz sentido por causa do seu pai Que você sequer conheceu? Não, é sério que a Capcom quer que a gente aceite que esse cara é filho do Wesker? Esse maluco tem 20 anos, mas sequer havia sido citado anteriormente na franquia E ele apareceu misteriosamente apenas porque o Wesker está morto Vocês sabem, esse cara existe somente porque o Wesker morreu Matar um vilão quer se redimir de alguma forma E deixando em aberto que talvez ele pode vir a tomar o seu lugar Que é claro, nós não queremos que isso aconteça, né Capcom? Pois como aceitar um vilão que fica de birra Querendo justificar os seus erros com os erros de outras pessoas? Será necessário um gameplay de 30 minutos para entrar em contato com o Simon Sendo que agora Jake tem o mesmo cubo de Ada Aquele mesmo que é um GPS, administrador de itens e também um telefone Então por que diabos vocês não usam agora? Comunismo Como Jake sabia que ao tocar o piano mais uma medalha iria aparecer E não é uma online de sonata E vergonha alheia É um cartão SD posicionado estrategicamente na mesa e estava vazio Sherry fracassa em sua primeira missão e é capturada por 6 meses Mas em sua primeira conversa com o Simon Falam na maior tranquilidade e a primeira pergunta é se Jake está bem Nacionalidade, uma nação europeia não revelada? Capcom, não coloca nada, mas não passa vergonha, né? Um tanque, um f*** do tanque de guerra Se o Eustérico não foi capaz de pará-los, por que diabos um tanque seria? Porque um tanque é algo lento e com uma taxa de tiro extremamente baixa A chance deles escapar de um local desses é imensa, tanto que eles conseguem Jake seria ótimo com os pecados Mais diálogos positivos e tendo uma solução retardada para conseguir executá-lo Essa textura Por favor, mata esses dois Eu desisto E fora que Jake fica exatos 5 segundos parado Tempo suficiente para o tanque se reposicionar, atirar e errar E aí sim ele faz algo A escada se reviu de rampa De rampa para uma parede de 2 metros Porque bater a cara na parede ninguém quer, né? Já vamos sair na BR-116 com carga pesada Jerry consegue ouvir e falar perfeitamente com o Simon Em cima de uma moto em movimento É perto, mas só você viu a rota Mostra para o Jake E o Stanque não conseguiu e o tanque também não Então por que diabos esse helicóptero conseguiria? Jake empina a moto Jake é um babaca But... E o helicóptero não acerta um único tiro Jake seria ótimo com os pecados Para o helicóptero fazer essa manobra Ele tem que estar mais rápido do que a moto Mas ele consegue fazer isso de costas No gameplay, ao pular o penhasco Nós não vemos a rua Tanto que nós caímos no telhado Mas ao ir para a cutscene E pulo de um penhasco Mas a moto tá inteira Tá inteiraça Tá inteira, tá inteiraça a moto E é assim que o jogo quer que você o leve a sério Continua pilotando uma moto que acabou de cair de um penhasco Mas que ainda segue na mesma velocidade Já que nós estamos em câmera lenta Não era para o Jake também falar nessa velocidade? Que câmera lenta E que momento ridículo E por acaso essa moto é iludida para dar ré? Eu ouvi esse mesmo diálogo na noite passada Jake está a aproximadamente 120 km por hora Mas consegue realizar essa curva fechada Sem bater a moto Eu tô tentando, Jake Quem chega na sua campanha e ainda não desistiu do jogo Deve ser considerado um herói Ah, aí está o bambu Porque para você conseguir pilotar uma moto Em cima de um é porque ele já está no seu... Isso não faz o menor sentido A explosão era para ter afetado os dois E tá vivaça Graças ao helicóptero, Jake e Sherry trocaram a rota Que era uma rua sem saída para uma rua principal E Akira Jake consegue ouvir Sherry dessa distância E ela também Jake definitivamente é o homem panda Porque olha o tanto de bambu que cai E a moto não sofre um dano E nem ele Caiu de uma altura de 5 metros de barriga Em cima de uma moto em movimento Mas sequer ficou com dor de barriga E caiu na moto de boa Mas se você errar o Quick Time Event Ela morre Tipo, caiu na moto Beleza Tá vivaça Mas caiu no chão Que é uma altura equivalente a, sei lá Meio metro da moto para o chão Tá mortaça Não, não foi uma boa pegada Nem aqui, nem na China Ah é, nós já estamos na China O míssel explode embaixo de um caminhão tanque O que que acontece? A O caminhão explode B O caminhão perde o controle Sim, ele perde o controle Mas como ele perdeu o controle Se o motorista era um fantasma Esse drama todo foi para explodir o tanque Mas o que é Resident Evil 6 Perto de Maria do bairro? Então o Charlie acabou de matar o fantasma Mas não foi um fantasma Que no caso está morto Então ela matou um inocente Nós afastamos o helicóptero E ele foi para aquela direção Então o que que a gente faz? Vá lá E siga aquele helicóptero Ah não, para Se não fosse pelo roteiro Ali seria uma parede Eles teriam explodido E por que ainda estou discutindo O que é esse jogo? Eu estou me segurando, Jake Mas é para não processar Capcom Por ter feito essa cena E o helicóptero que estava parado aqui Do nada ele aparece aqui Apareceu Eu juro, já estou sem ideias Do que mais falar sobre essa perseguição Porque nada do que está acontecendo aqui Faz sentido Por que diabos o helicóptero acha que Atirando num caminhão cegonha Vai fazer com que os carros caiam E derrotem Jake e Sherry E pior, os carros realmente caem Eles estavam presos apenas pela porta Segurança para quê, né? E GTA San Andreas E mais slow motion Sim, cairam no desfiladeiro E a moto continua intacta Mas se pular de uma barricada Bater em um post Coloca a moto em combustão instantânea Se essa batalha fosse em cutscene Eles seriam pegos Exatamente como acontece Na cutscene do final do game Qual o motivo de Jake não gostar de Chris? Se ele nunca tinha ouvido falar de Wesker Ele não sabia que era filho dele Logo, ele não sabe que Chris é quem o matou É apenas ciúmes bobo da Sherry Se alguém falasse que o Wesker tem um filho Eu com certeza iria temê-lo Mas após tudo o que nós vimos até agora de você Jake, o máximo que eu sinto é a pena Omissão, não o matou Apenas o arremessou Jake, aquilo não é um bambu Mas você também pode pegar Aproveitar e enfiar no seu Escalar um helicóptero em movimento Por uma corda E depois ficar em pé debaixo da hélice dele Dá certo Nesse jogo dá certo E mesmo derrotando o helicóptero dessa forma Ao voltar para a cutscene Jake está em solo E se soubesse, o que é demais? Como se você fosse com a dele E Chris está apenas te observando Nada demais A não ser estêêêês Tá, não vou fazer isso de novo Porque a cutscene e os pecados são repetidos Exatamente, Simmons é rico Mas o cara gastando com coisas que sequer consegue acertar Algum avo parado é ridículo Ah, são sim Todos são inimigos de todos, basta alguém não concordar em algo Olha só, a leopolde diz que o Leon Não enfrentou, caiu justamente aqui Viu, hein, minha filha, vamos aí por causa da queda Sim, mas antes de morrer, transformamos 5 pessoas Em zumbis, parabéns, Leon Mais uma câmera clássica, mas... Ai, Jesus, é tão tosso que a gente dá risada Mas possui a capacidade do roteirista estar do seu lado Resident Evil não é Resident Evil, você é um inimigo da Serra Elétrica É um inimigo com um design totalmente estúpido A serra só funciona se o coração dele bate, mas ainda é uma serra Logo, ela tem de girar, então como ele faz isso acontecer? Você pergunta por que não Como você sabe, na campanha do Leon não tinha nenhum logo da companhia aérea desse avião E mais reticendo no gameplay e pecados repetidos Ok, você já disse isso, mas como o Jake saberia que ele é o Leon? Você não especificou que quem te salvou era um emo de franja oleosa? Se Cheryl confia tanto em Leon, porque mesmo após lhe revelar a verdade Ela ainda vai se encontrar com Simmons Sabe o que tornava os caras de Serra do R4 e do R5 tão especiais? Eles apareciam apenas uma vez em momentos específicos Não igual a esse idiota que nunca morre e nos persegue durante 15 minutos de gameplay E isso sem contar as músicas, hora do R4 Agora do R5 E a do R6 Não tem o mesmo impacto Se você acha, por que não? E Cheryl teria sido partida mais uma vez Um helicóptero que está com o motor submerso e afundando Mas que ainda tem as hélices girando e contra a água E mais reticentes e pecados repetidos Eles usaram o mouse Em gameplay enfrentamos ainda mais diabos E nada acontece Mas em cutscene perdemos até a nossa dignidade E por que fomos capturados mais uma vez? Ficamos em cativeiro durante 6 meses O que algumas horas de pesquisa a mais poderiam acrescentar? Mas mesmo com o Leon te alertando, você foi encontrado Pra quem só se importava com 50 milhões de dólares Você mudou bem rápido, hein? Converentemente, bem próximo à sala onde vocês estão É sério que ninguém pensou na hipótese deles fugirem E pegarem de volta as armas sem grandes dificuldades? Hum, não faço a menor ideia Mas será que esse duto que o jogo está indicando Vai servir pra alguma coisa? Eu sou do tempo que anexar a bateria em Resident Evil Era realmente anexar uma bateria E não puxar uma alavanca Jake seria ótimo com os pecados Não tem, pois esse cenário é simplesmente um fanservice Pra quem jogou Resident Evil 2 Como se quem jogou Resident Evil 2 fosse querer jogar a campanha do Jake, né? E mesmo sendo fanservice Qual a lógica dos empregados subirem para os outros andares Através de uma plataforma móvel Que você tem que ficar pulando e tomando cuidado pra não cair na lava E lava Desde quando uma plataforma de pesquisa precisaria desprofissionar? Só iria atrasar E essa plataforma só demonstra que se você não for a Dayana do Santos Você não consegue avançar Estamos pisando em uma plataforma de metal que está sendo eletrocutada Mas estamos o que? Vivaços Muito vivos Não acontece simplesmente nada Como que isso está segurando? É apenas a ponta do gancho Pela velocidade que a plataforma estava girando Isso não significaria nada Você está prestes a ser esmagado por uma plataforma O que você faz? Vamos engatinhar como se fosse a primeira vez E mais câmeras de extens... But... E mais cutscenes gameplay e pecados repetidos Jogando apenas a campanha do Chris Jake até teria motivos para ficar irritado com ele Mas agora nós percebemos que Jake não se importava com quem era seu pai Jake não sabia quem era seu pai Se irritou ao descobrir que o Wesker era seu pai E ao se redimir de seus pecados Disse que nunca seria igual a ele Então me diz Por que diabos ele fica p***o Ao descobrir que Chris é quem o matou Para salvar o mundo? E se a bala apertou a bochecha Por que também não arrancou metade da orelha fora? E Chris não ficou surdo E Pierce não atirou em Jake Existe uma coisa chamada reflexo Se a equipe do Hank já matou o William Birkin Só por ele ter derrubado num frasco Imagine o Pierce que adora o Chris E estava mirando no Jake Ai Miff, mas o Pierce tem autocontrole Tanto autocontrole Que atirou igual um retardado na Carla No ponto de vista do Pierce Após o Jake atirar Ele teria matado o Chris Decida-se Se você gosta ou não Do Wes que é estranho do seu pai Em outras palavras Eu tô cagado de medo E não vou enfrentar esse bicho não Ai ok Jake Já havíamos entendido isso Nas outras 50 vezes que você disse Sharon não, você E está o maior silêncio E nenhuma ruptura aqui Enquanto o Chris tá quebrando o pau lá fora Chega de pega-pega Mas a primeira coisa que se faz Voltar ao gameplay é correr Mais uma batalha Que termina em um posto de lava Mas que sequer o protagonista Sente calor ou se fixia pelo gás E em qual vulcão Será que eu já vi esse mesmo Quick Time Event E mais protagonistas A prova de choque E essa é pra você Você mesmo que adora Os filmes de Resident Evil E adorou a Alice Descendo porrada do Nemesis Você Não tem ninguém aqui? Ah é Deve ser porque Quem assistiu o filme E gostou do filme Não jogou o jogo A inerência de Rick E Jake teria caído na lava Junto com o Stanek Mas o jogo não Não, fala sério Um cara magrelo Com cabelo hidratado Com água de salsicha Consegue derrotar uma arma Biológica Duas vezes maior E mais forte Que eles Apenas no soco Se foi moleza Por que não? Isso não é pista de dança Por que você está dançando? A alma de você Já faria parte da quinta dimensão Com esse alavanco Lava Você caiu na lava Não tem justificativa Pra você estar vivo E ainda menos pra ter fogo Atrás de você Ou é só fogo no rabo Essa parte possui 65 quick time events E eu contei Completamente Sem a menor tensão Assim como todos Os outros do game Sim, finalmente O jogo está Ah, ele está falando Do Will Stanek Ou que ele deixaria de falar Algo antes de dar o tiro final E por que não deram o tiro Em cutscene E por que a arma estava carregada E essa plataforma Não era tão fundo Pra gente estar até agora Subindo com fogo no rabo E se a plataforma Ligou naquela velocidade Parada Imagine quando ela parar Sério, cada um salvou A campanha do Jake Nos deixa a seguinte mensagem Quero conquistar aquela guria Mas não sabe como Seja um otário Seja mais otário Que ela vai adorar Ao infinito E além Essa música é nos créditos Pós-créditos Mais um avião Sem o logo da companhia aérea Você realmente gostou Dessa roupa, hein Narração E o que Cheryl está narrando Não tem nada a ver Com o que ela está digitando Windows Cheryl não agradece Jake é um garoto de programa E você também adora essa roupa, né E como você sabia Que aquele era o avião dela Jake está em posse De um celular roubado Óculos escuros Mas você mesmo disse Que não era o seu pai E Jake saiu impune De tudo isso Apenas porque salvou o mundo Tipo, tudo bem Ah, não é apenas Salvou o mundo Ele salvou o mundo Só que vocês lembram Que o Peer disse Que ele era super procurado E mais pós-créditos E que só serve Para nos deixar Ainda mais confusos Porque jogamos E assistimos de tudo Nesse jogo Duro de Matar Jurassic Park Super Choque Ace Combat Need for Speed E quando chegamos no final Teríamos o prelúdio De Assassin's Creed Resident Evil 7 E sorte Que é claro Nós somos bem-vindos A família, né filho Meu nome é Alice MF aqui Pode parecer que sim Mas não Eu não morri E se você gostou Desse vídeo Quer outros assim E é claro A quinta e última parte Dos pecados de Resident Evil 6 Ou seja A campanha da Ada Não se esqueça Deixe o seu like E é claro O seu compartilhamento Para me ajudar Imensamente na produção De mais pecados Como esse Kratos apertou bola Várias vezes E matou sua família E isso contou Como um grande pecado Então Bom Eu acho Não preciso dizer mais nada Se o Jubilão Quiser apoiar o canal Ou então a publicação Do meu livro E ainda assim Ser recompensado Como por exemplo O grupo do Facebook WhatsApp Vídeos antecipados Seu nome aqui No final dos vídeos E é claro Muito mais O link está aí Na descrição Padrim.com.br Barra MF Ou então Barra A Doutrina E lembrando Isso é um recurso opcional Ajuda quem quiser Ajuda quem pode Eu não estou tipo Ah Vá lá e me ajude Não é isso A não ser No Da Doutrina Esse eu quero que vocês Pelo menos Entrem no link E leiam Leiam a sinopse Porque assim Eu hypo vocês Eu hypo vocês E aí eu hypo vocês Só que não é igual Resident Evil 6 Que hypo E né Resident Evil 6 E falando nisso Resident Evil 6 É claro O jogo É cheio de erros Cheio de pecados E eu também peco Eu erro um pouquinho Ou seja Erros de gravação Eu queria fazer um vídeo Exclusivamente pra isso Mas no final de Cada vídeo dos pecados Então eu vou colocar Então aqui Alguns trechinhos Pra vocês verem Então Que não é nada Como vocês veem O vídeo pronto Tem muito erro Tem muito pecado Então Vamos lá Tá cobrindo o rosto O rosto vai desmanchar O vento O rosto Nossa Estava olhando Olha esse frame frisado É simplesmente retardado Os caras tão olhando Um pro outro Eu sou do tempo Que anexar uma bateria Em Resident Evil Era realmente anexar Olha eu até joguei O mouse longe Anexar uma bateria E não puxar uma alavanca Essa parte possui 65 quick time 65 quick time events Completamente Sem a menor tensão Assim como todos os outros No game Eu Meu Deus Essa parte possui Essa parte possui 65 quick time Essa parte possui Meu Deus Não dá pra falar isso aí Se você é novo no canal E se interessou E quiser receber mais conteúdo Como esse Não se esqueça Se inscreva no canal Clicando no meu logo na tela Ou então no botão vermelho Logo embaixo E em seguida no sino Para assim você receber aqui Todas as notificações De novos vídeos E novas lives aqui no canal E é claro Também entra aí Para conferir Então é isso aí Nos vemos em breve Fui